Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas e a gente está corrigindo uma prova, nós estamos na terceira questão. Você já viu as anteriores? É só clicar nessa letra aí que tem acesso a playlist que está ficando completinha, beleza? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site de Matemáticas que tem muito conteúdo legal. Inclusive essa questão de matemática básica, você tem dúvida nisso? Matemática? Eu tenho um curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, então se eu colocar a questão na tela para você resolver daqui a pouquinho, você tiver dúvida nisso, dá uma olhada no meu curso, eu tenho certeza que vai te ajudar e você vai gostar dessas questões. Então a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Dá até um medo aí se você tem dificuldade, certo? Mas agora, você estudando comigo, eu tenho certeza que essa dificuldade vai embora. Então bora resolver essa questão. Temos aí a terceira questão de um total de 7. Considere a equação abaixo. Nós temos a equação aí, o valor de x aqui, o valor de x aqui, beleza. O valor de x é solução da equação, é um número racional compreendido entre. Ele deu aí uma faixa de valores para a gente procurar a resposta, né? Ou seja, não daria para você ir pelas alternativas, que é um modo de resolução de questão. Eu não gosto muito, mas pelas alternativas daria para resolver. Mas como ele deu uma faixa aí na letra A, uma faixa na letra B, fica muito trabalhoso. Então vamos resolver essa questão do jeito certo. Resolvendo a equação, beleza? Então eu vou copiar a equação aqui. E agora a gente vai desenvolver isso daqui, tá? Beleza, então como que a gente tem que fazer aqui? Vamos multiplicar cruzado aqui. Então vai ficar 10 vezes 8x menos 5,4. Igual a 7 vezes tudo isso aqui. Então vai ficar 7 vezes 10x menos 3. Fazendo a distributiva aqui, ou o chuveirinho, né? Como muita gente gosta. Vai ficar 10 vezes 8x, vai dar 80x. Menos 10 vezes 5,4, vai dar 54. Igual a 7 vezes 10x, vai dar 70x. 7 vezes menos 3, então vai dar menos 21. Feito isso, é aquela velha história, né? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então vai ficar 80x, permanece aí. Esse 70 que está positivo vai passar negativo. Menos 70x igual a... Menos 21 já estava aí. Esse menos 54 vai passar positivo, mais 54. 80x menos 70x vai dar 10x. Igual a menos 21 mais 54, vai dar 33 positivo. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar 33 dividido por 10, conta a delícia de fazer. Vai dar 3,3. E 3,3 a gente encontra lá na alternativa, na faixa da alternativa A. Que o 3,3 ele está entre 3,0 e 3,5. Tá vendo como é mais fácil você aprender do jeito certo, resolver e sem precisar sair testando as alternativas e depender do enunciado? Tenho certeza que se você der uma olhada no curso e você tiver dificuldade nisso, você vai ficar craque nessas questões. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se valeu a pena, se eu te ensinei algo legal aí, dá um joinha, compartilha com os amigos. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar ao vídeo e ir anotando devagarzinho. E a gente se vê na próxima questão. Muito obrigado e tchau!